E a prova de hoje é Teresópolis, uma queridinha aqui do canal, ela é uma Dunkel Ebenholtz, 5,5% de álcool, é o quê? 5,5% de álcool, eu falei certinho, não, falei sim, falei, depois vocês tiram a dúvida aí. Nível de 16, ela é uma Dunk, então vai ser uma cerveja preta, uma pegadinha ali mais achocolatada, torrada, mas a gente já tomou há um tempo atrás, estamos trazendo novamente aqui um novo formato. Bora pro gole. Cerveja preta, a formação de espuma é muito boa, cremosa, cheio de porra nenhuma, vocês sentirem o cheiro de mato? Não, é só quando você enfia o nariz aqui dentro do copo ali até o talo e faz assim, ó, na fúria do óleo que você sente alguma coisa, porque se não for assim, não tem cheiro de nada, gente, ela tem um leve cheiro caramelizado, assim, imoltado. Então vamos pro gole, já que o cheiro não dá pra saber. Boa outra, é? Dá pra ser bem alcoólica, né, mesmo não sendo. Ah, o segundo gole já não gostei muito. Sério? Eu adorei a cerveja, eu sou muito fã de cerveja preta, eu achei ela bem equilibrada, uma pegada um pouco mais torrada, a torrada dela é alta, então sobressai a outros sabores, a todo o equilíbrio da cerveja. Porém, não é uma coisa que vai atrapalhar, né, então ela dá aquele tchan a mais, é o diferencial da cerveja. Destaca, não de uma forma tão positiva, na minha opinião. Tantas de café e chocolate são bem evidentes aqui no gole, aquele chocolate amargo. Não é tão, ela parece ser mais um pouco mais alcoólica do que normal, mesmo ela não sendo alcoólica. O amargor casa junto com aquela sensação do torrado. Então, como eles se misturam, não dá pra você perceber que ela é tão amarga, mas ela é amarga. Eu não sei, eu gostei, mas nem tanto. Ah, eu adorei. Não, ela é boa, ela é boa, mas pro meu paladar assim, eu não sei se eu teria vontade de tomar ela de novo. Talvez ela seja boa pra tomar no frio também. Isso concordo. Num dia de frio, ela seria muito mais gostosa do que num dia calor que nem hoje, porque ela não é tão refrescante. Ela não é tão fácil pra tomar, então, pra quem tem um paladar virgem ou iniciando, pode ser que tenha um choque um pouco mais elevado. Mas, eu aconselho ainda assim, é uma experiência boa, bem equilibrada, bem honesta. E pelo preço e a facilidade de compra da Teresópolis, ela se torna uma cerveja muito melhor do que normal. Essa aqui eu acho que vale a pena, sim, tomar no frio. Ah, eu também acho. Essa dá vontade de tomar de novo, sim. Nota 9 pra mim. Também é uma nota 9 pra mim. Nossa, eu tô falando muito arrastado. Ficamos por aqui? É, ficamos por aqui, porque o negócio agora tá meio embaçado. A gente tomou 4 numa porrada só, depois sem comer? Tá brabo. Então, conta o nosso segredo. Saúde. Fotinha. Já volto a ver. Aaaaaaah! Aaaaaaah!